Não tem pra ninguém Jovem que acusou Neymar de estupro presta novo depoimento à polícia de São Paulo A justiça manda Alexandre Nardone voltar a cumprir pena em regime fechado pela morte da filha Isabela O ex-médico Roger Abdelmachi perde o direito à prisão domiciliar Partido do presidente Jair Bolsonaro expulsa o deputado Alexandre Frota O Conselho Nacional do Ministério Público reabre processo disciplinar contra Deltan Dallagnol Coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba Estudantes voltam às ruas contra os cortes de verbas na educação Porque não tem dinheiro pra pagar luz, pra pagar água, limpeza, material de laboratório Manifestantes resistem à ação da tropa de choque para desocupar o aeroporto de Hong Kong Ambientalistas protestam contra o governo Bolsonaro na Embaixada do Brasil em Londres Na China, uma fã sem freio invade escritório e quase atinge mulher que trabalhava no local O tenor espanhol Plácido Domingo é acusado de assédio sexual Quem resistia aos avanços e ao poder do tenor pagava com a carreira Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade Boa noite Boa noite Um empresário egípcio que mora no Brasil desde o ano de 2017 Entrou na lista de procurados pelo FBI A Polícia Federal dos Estados Unidos suspeita que ele tenha envolvimento com o grupo terrorista Al-Qaeda Grávida Quatro militares do exército foram abordados por criminosos em São Paulo Quando estavam no carro e a caminho do trabalho Dois deles foram sequestrados e levados para a favela de Paraisópolis, a maior da cidade A justiça de São Paulo determinou hoje a volta do ex-médico Roger Abdel-Massi e de Alexandre Nardone para a prisão em regime fechado Condenado a mais de 30 anos Nós não conseguimos contato com a defesa de Roger Abdel-Massi E o advogado de Alexandre Nardone não respondeu as nossas mensagens A modelo que acusou o jogador Neymar de estupro voltou a ser ouvida hoje pela polícia em São Paulo A morte de um outro jovem também na região Metropolitana do Rio de Janeiro foi motivo de protesto pacífico de parentes e amigos Desta vez a vítima foi um jogador de futebol de 16 anos baleado durante uma operação da polícia em Niterói Nas camisetas, a tinta vermelha Cinco homens foram presos por aplicar golpes em clientes de aplicativos de entrega de comida em São Paulo Segundo a polícia, há outros bandidos cometendo esse mesmo tipo de crime na cidade Efetui um pagamento em dinheiro O PSL, que é o partido de Jair Bolsonaro, expulsou hoje o deputado Alexandre Frota A decisão foi tomada diante das críticas do deputado à legenda e ao presidente Foi o advogado O Conselho Nacional do Ministério Público vai reiniciar uma investigação sobre a conduta do coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba Deltan Dallagnol no caso das conversas vazadas pelo site The Intercept Brasil Na primeira sessão, a Lava Jato recebe contra ele Em nota, a Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná informou que o procurador Deltan Dallagnol só irá se manifestar quando for requerido institucionalmente sobre o procedimento administrativo do Conselho Nacional do Ministério Público A Câmara dos Deputados poderá votar ainda hoje a medida provisória da liberdade econômica O texto está em vigor desde o fim de abril e precisa ser aprovado por deputados e senadores para não perder a validade A gente vai ao vivo até Brasília conversar com a repórter Juliana Lopes, que tem os detalhes Boa noite Juliana, a discussão já começou? Boa noite Raquel e a todos que nos assistem Já sim, neste momento os deputados discutem procedimentos iniciais para votação Depois de uma longa reunião entre líderes de partidos, agora no início da noite, eles decidiram que essa MP será votada ainda hoje A medida provisória tem o objetivo de reduzir a burocracia e facilitar os negócios Inclui a dispensa de alvarás de funcionamento para pequenos negócios Além de fim de multas por descumprimento da tabela de frete rodoviário Mas um dos pontos mais polêmicos é o que libera o trabalho aos domingos e feriados e prevê uma folga aos domingos por mês O texto original previa uma folga a cada sete semanas, mas foi alterado hoje Para ser aprovado, o texto precisa de maioria simples aqui no plenário da Câmara Ou seja, metade mais um dos parlamentares presentes Voltamos ao estúdio Começou hoje na Câmara dos Deputados a discussão sobre a reforma tributária A comissão especial que vai analisar a proposta de emenda constitucional espera votar o texto até outubro Ser transparente que possa ser justo Policiais e manifestantes entraram em confronto hoje no aeroporto internacional de Hong Kong Veja a seguir, manifestantes vão às ruas para protestar contra o corte de verbas na educação Na China, uma van sem freio atravessa a avenida movimentada e quase provoca uma tragédia Não perca, a gente volta já já Manifestantes foram às ruas em cidades de 25 estados e também no Distrito Federal Eles voltaram a protestar contra os cortes no orçamento da educação O Ministério da Educação informou que não vai se pronunciar sobre os protestos Na China, uma van sem freio quase provocou uma tragédia O veículo cruzou Veja instantes, cantoras e bailarina acusam o tenor Plácido Domingo de assédio sexual Rogênio Sene apresentado e já começa a trabalhar como novo técnico do cruzeiro A gente volta já já O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo pode decidir ainda hoje o destino de três policiais acusados de matar um traficante depois de uma tentativa de extorsão A repórter Thaís Nunes tem os detalhes Os policiais militares O tenor e maestro espanhol Plácido Domingo foi acusado de assédio sexual De acordo com as denúncias, o músico se valia da influência para forçar encontros com jovens artistas A embaixada do Brasil em Londres foi alvo de protestos e grupos contrários à política ambiental do governo brasileiro O Itamaraty informou que não irá comentar declarações de autoridades de outros governos Os estados do Amazonas, de Mato Grosso e Pará já buscam recursos por conta própria para proteger a Amazônia Depois que o governo federal endureceu as normas do fundo que recebia o apoio de outros países Uma força-tarefa divulgou hoje o balanço de uma ação contra o desmatamento realizada em cinco cidades paraenses Essa reportagem você vê no site do SBT O técnico Rogério Senne foi apresentado pelo Cruzeiro e já comandou o primeiro treino Rogério chegou a pé no horizonte O programa Topa ou Não Topa com Patrícia Bravanel estreia no SBT no próximo sábado A apresentadora volta ao ar no comando de uma atração que é sucesso em dezenas de países Uma boa noite Boa noite Brasil Tchau